Oiêê, nossa, a cara do sono. A cara de ontem. Maquiagem, inclusive, de ontem também, no casamento. Ai, a cara não treme. Bom dia pra você que acordou também quase agora, nesse domingão. E está assim que nem eu. Felipe ainda foi fazer negócio de maratona, vocês acreditam? Orgulhosa estou dele. Vou ter até uma roupa de treino aqui pra quando ele chegar, eu falar assim, Amor, não te vi lá na corrida, você estava correndo por onde? Inclusive, ele estava correndo e lembrou de mim, fiquei toda boba. Olha aí, repostar o negócio aqui, botou. Estou até gaguejando, eles estão sonhando. Acho que no quilômetro e oito. Ô, Nouros, ia ver. Ah, nem tirei, cheguei agora. E o que você acha da sua Musa Fitness? É isso, vamos correr? Estou na comparada, partiu? Bora, treinar o segundo tempo agora. E olha o treino da Musa Fitness. Você corre pra caramba, vai pegar o pastel depois. Cá, estamos na feira de novo. Não me engano é o quê? Dia de feira. Uma delícia esse Whey Protein aqui, ó, maravilhoso. Esse lag não tem preço. Nossa, ela vai de coco ainda, é um pouco super light. É isso. Que líbeo. Que líbeo de tudo. Como você fala, é pastel ou pastel? Pastel. Pastel. Não, eu falo pastel. Essa é no Rio, ela só tá aqui. E vocês falam como? Pastel ou pastel? Pastel. 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 Pastel.